Problematômico já vai começar Pênico Você tá de óculos, Uzu? Vou colocar um óculos, eu tô com dificuldade de leitura, mas eu só tô testando, acho que esse óculos é muito jovial pra mim Jovial Então depois tem um problema de enxergar de pé É um grau, um grau De longe, né? Você tá ficando velho Eu sou um tio, né? Você sabe, você sabe que essa é a primeira... Primeiro sintoma? O primeiro sintoma da velhice É a visão É a visão, cara Deixa eu ver, senhor Não, você tá de zoeira Eu tenho 12 graus, meu filho, desde que eu nasci Isso aqui não tem grau Ficou legal em você É pra se proteger do corona Tá bom Não, isso aqui não tem grau, não Não tem grau, vou colocar Você tá fazendo um charme, filha da mãe É charme, é viadar Isso aí é merchan, isso aí é de alguém É viadar Eu tenho certeza, é milho Eu vou te mostrar aqui É permuta lá Eu vou te mostrar Eu fiz operação de catarata Isso aqui é só o... Aqui, ó Posso mostrar a minha receita? Pra calar a sua boca Isso não tem grau nenhum Mas é o quê? Frescura, frescura Eu vou colocar Olha a receita Aqui, ó Tem uma receita Fica com cara de bunda agora Diogo Rodrigues da Silva Quanto grau? Não lembra aí? É igual o Bolsonaro Seu dono Bolsonaro, André Ele fez com outro nome, ó 08 É igual o exame do Bolsonaro Isso aqui Juro por Deus 08 Pra quem? Diogo Rodrigues É o e-mail que me mandou Isso aqui é o oculista Isso aqui é só a armação Eu vou colocar a lente Quantos graus? Um grau A mão grau todo mundo tem Mas é pra ver o TV Ai, ai, Zuzu, você é demais Eu tenho um bezinho live Mas o Zuzu quer manter um recado maravilhoso Isso, brincando Aproveitando que a gente tá nesse momento mais de paz Eu quero buscar o entretenimento e propor pra população Porque eu e o Maurício Meirelles tem até as imagens bonitas Tô emocionado, Emílio A gente vai fazer um show no Allianz Parque Drive-in, né? Com o carro, tem toda a segura Ó que bonito Não imaginava que conseguiríamos Nós quem? Eu e Maurício Meirelles Sem Anitta Sem Anitta Sem Anitta E você vai encher o Allianz Parque Tá cheio, cara Na verdade eu preciso da ajuda de vocês É óbvio que eu não vou, né? Vai o quê? Vai cinco carros e encheu? Cinco carros e encheu Porque cabe quatro pessoas Essa fala com Chiquinha A garagem dele, gente O cara vai de carro? Vai de carro Vai de carro e cabe quatro pessoas E como que houve? Rádio Mas é um show interativo É um show interativo É diferente É diferente, é uma proposta Quem bolou, você? Quem bolou Não, a gente bolou junto, né? Bem bolado Entretenimento aqui Quanto custa? Caríssimo deve ser Não, porque Vai entrar o carro na grama? Mas vai separado, né? Como assim? Você forra Mas como é que vai entrar? Tem a trave? Você quer divulgar ou não? Não, eu quero saber Tá destruindo Tá jogando pra baixo Não, não tô Não, tudo bem O carro entra quatro pessoas Eu vou lá com o carro Eu vou lá com o carro Foi você, a Anny e o Emilinho e o Dudu Até quatro pode entrar no carro Com máscara Com máscara, mas tá fechado Não há máscara no carro Você dirige com máscara quando você sai na jogada? Sozinho sim Se tiver mais pessoas Todos mascarados Sabe como chama espanhol? Tapa bocas Tapa bocas Mas abre a porta do carro ou não? Não abre Não? Não abre Você fica no carro e você pode sintonizar É um show interativo A gente tá buscando na internet Esses Zé Lives que eu fiz Eu vou propor no show Mas quem tiver curiosidade O Delari vai me ajudar também na produção Você entra lá no meu Instagram E aí eu vou colocar o link para os stories Desse show Tipo o Autocine Chaparral Exato O Drivinho E nós temos o Zuzu também Que vai fazer um show com o Meirelles No Allianz Parque Com automóveis Exato É isso, Zuzu Eu não quero roubar a data do nosso morgadão Mas no dia 18 de julho Quem for de São Paulo Pode pegar a sua carroça E entrar lá no Allianz Parque Aí você me pergunta Dá para fazer esse show? Tem dúvidas? Várias Várias Depois eu vou falar quantos carros cabem no estádio Pouquíssimos Quanto você acha que cabem? Sim, eu acho que são 100 carros Mais Mais Num campo de futebol? Num campo de futebol? 170 Sério? Quantos? 300 carros 300 carros Agora o cara que está atrás também Ele vai ter essa dificuldade Ele não vai assistir Mas tem um belo telão Tem um telão do Maron Fight O telão seja no YouTube O telão do Guns N' Roses Tô brincando, é da hora Não é legal, é bem legal É um outro show É uma nova proposta do entretenimento Não, precisa ter aquele carro que abre o teto Isso O Daniel Zuckema Olha que bonito O Daniel Zuckema Você está faturando ou não? Cara, graças a Deus Eu faço Quem me ajudou foi o Anderson Eu num belo dia Um pouco Celebrando a vida Tomando um vinho barolo E eu estava alcoolizado Eu falei Anderson me ajuda E ele me mandou A conta dele E a carteira de investimento Então eu consegui montar E diversificar Ao longo prazo E a primeira coisa Que eu queria fazer No meu depoimento pessoal Quando você se ferra com grana Eu não sou o cara da planilha Eu comecei a colocar os meus gastos Porque tem muita gente Que escuta a gente E fala Ah, vou começar a investir Mas está em dívida E começa a pegar Aí é uma cagada Então eu acho que é um serviço A gente faz muito desse serviço aqui Mas isso é legal Para você ter seu protagonismo E conseguir celebrar a vida É isso Um dia eu vou contar a sua história Qual? Do Sushi Ball Não, isso é não Isso é triste Isso é triste Isso é triste Um dia eu vou contar Mas tem que falar do Power Focus Agora que a gente está Bem pra caramba Você não sabe? O que é Sushi Ball? Eu estou com dinheiro Por isso que eu falo Vai lá no Anderson Vai na Exim Pega o dinheirinho Você não pode investir errado Pega o dinheirinho Pega o dinheirinho Pega o dinheirinho Pega o dinheirinho Por isso Esse é que é o negócio Pega o dinheirinho Todo dia você vem trabalhar Aqui aí você fala Puta, eu vou trabalhar hoje Vou levantar um dinheirinho Vou guardar Vou na Exim Olha, Mille Estou com muito dinheiro Projeto Carteira de investimento Pula Não Nada Eu vou investir Mas o que você vai fazer? Eu vou abrir um restaurante Sushi Me ferrei Na pula Isso aí já foi Sushi A aula do Power Focus está bem Agora Café Energia Um dia eu vou contar O que eu já fiz de cagada Eu já fiz cagada de dinheiro Você é Temaki? Zezinho Temaki Eu vou contar pra vocês Como é que foi a aventura do investimento Já perdi Vai aguardando Não, mas é verdade Juros sobre juros é maravilhoso Cara E você sabe que Vamos contar a sua história A gente tem uma amizade muito forte, Emílio E eu peço pra você Eu já falei isso várias vezes O que acontece? A intimidade é uma merda Temaki Porque você almoça com o cara Você conta o negócio Ele nem sabe Se abre, né? E aí eu não posso O cara se abre, né? Mas tudo bem Beleza Eu jamais vou falar da fatura do Hotel Hilton Não, não Isso eu não posso contar Você foi descoberto Você sabe o que eu tô falando É o Zé Trump Um dia Alguém viu sua fatura do cartão de crédito Eu falei Mílio, o que que é isso? Os caras colocam churrascaria Mas eu não vou expor Ele se jamais O Zé Trump Porque a vida é assim Ele quer me encher É o troco Você sabe o que eu tô falando Você lembra da fatura? É a volta Quando descobriram da fatura O Flete O Flete eu não posso O Flete Suzete É a volta Vamos receber o querido Caso Aberto Do Zuzu Já está esgotado Porque são Dez carros Então é Se está esgotado Pega o avião E vai pra Floripa São 300 carros 300 carros Com até quatro pessoas Mas ajudou A gente fez um roteiro aqui Camila ele fez um contraponto Aí o cara ficou curioso Pombou Olha a ideia O cara aluga o Allianz Parque Que ele deve ser caro pra alugar Aí ele alugou o Allianz Parque Quase nada Aí ele falou Não, não pode É pra 80 mil pessoas Aí ele falou Não, vamos fazer carros Quantos carros cabem? Dez Não, 300 Cada carro Cada carro é 100 reais 300 carros Então ele tem mil reais Aí ele tem que pagar 100 mil Você quer a conta mesmo do show? Quer? Vamos lá Bordeirou Bordeirou 300 carros a 150 Ah, subiu Você é um ladrão É o segundo Virou ótimo Superfaturamento do show Calma Era 100 Era 100 Foi bastante Tem o camarote dos carros Tem uma área VIP Mil reais A parte que tem um combo de volta Então vai ter um camarote dos carros Essa parte VIP Mil reais Eu vou dar o ingresso aqui pro Alba Obrigado Porque o Alba é o cara que me ajudou muito Eu tô triste Eu jogo a peteca Eu tô triste O que aconteceu na munheca? Você tá fazendo Não é da sua conta Eu não quero saber O cara vem do nada Não é da munheca É da munheca Cuida da sua vida Os ouvintes querem saber Cuida da sua vida Usa máscara Muita quarentena Tá batendo Esquase com o Dória Os caras que querem Muita quarentena Deixa eu falar pra vocês Usa máscara Exvideos Usa máscara Cuida do seu pai Cuida da sua mãe Do vô O Zé Raquete Tá com a mãe Olha lá Olha lá Tá cascando na quarentena Que nem um louco Deixa o Red Tube Vamos seguir Hoje tem o César e Minotti aqui E o Fabiano Ele tá descontraído Aliás a hashtag César Minotti Vai tá os três aí César Minotti e Fabiano E o Fabiano são três César e Minotti César Minotti César Minotti Muito descontraído No momento No momento Que a gente precisa passar aqui Informação Bons modos para a população É que ele vendeu os ingressos Ele tá feliz É O cara faz show O outro lá fazendo show É um desserviço A população Você tá lá na baladinha também Tô Na terceira idade Você fica ouvindo lá É, tô sim É o Tom John no piano Você acha que eu não conheço É O Zé Vinho Então é um velho Fica na granja Comendo nhoque Então é um heliova Fica fazendo karaokê Vou falar Vou denunciar o karaokê Do Emílio na granja Nhoque trufa Só senhoras descasadas Lá Cantando o van Lear do pacacete Conheço você bonitão Vamos pro break? Tá legal Já rendeu Daqui a pouco a gente tá de volta Aqui no Pânico Segue lá Hoje a hashtag é César Minotti Não é break não Acho que é Não tem o A gente tem que render bola O Emílio chama o break Tá aqui Tá, tá aí Mas ele não foi tudo César Minotti Ele tá todo Mininão É Fala que vendeu tudo Ficou muito sério O cara vendeu lá o Allianz Parque Tô dando cambalhota Encheu o Allianz Parque Encheu Eu pôs 10 carros no Allianz Parque E acho que tá impossível Põe 10 10 marea 10 marea no Allianz Parque Mas nem entra 2 tempos e vambora 3 fode cá 3K e 5 maré A vida tem que ter um pouco de alegria Vocês são muito chatas Alegria tá chata Vai ficar só A vida tá chata Tá vindo o gripe do porco A vida tá bem chata Saudade da velha guarda desse programa Tá bem chata Você sabe o que eu tô falando Vou ligar pro bola E vou lá pra muito Pelo amor de Deus É o seguinte Posso falar um outro recado legal? Posso falar Você já foi bom menino Agora você Você tá um pauzinho mandado Um mini pauzinho Você só fez graça ali Se ela ligar Se ela der uma ligadinha Putz Nossa senhora Minha joelha Minha joelha Vai ser conversado Amor te amo É zoeira personagem Safadão O Dani é muito comportado em casa Você sabe como é que é né Eu preciso render o bloco É Amor é personagem O Emílio tá um chato O Emílio me obriga O Emílio me obriga Eu não gosto desse cara que ele faz Eu não sou esse cara Deixa eu te falar uma coisa Beijo já Te amo Tô chegando daqui a pouquinho Manda dois beijos Te amo amor Ela faz o aniversário dela Vai ser aniversário dela Dia 4 de julho Bela Parabéns Você é uma parcerona Como a gente é falso Não Falso não Falso porém Deixa eu falar Isso aqui tudo É falsidade Nós vamos ser verdadeiros Agora que a gente dercei na dirça Agora tá tudo meio fechado A gente abre o coração Meio camasco O Delário aqui A gente fala Puta Fica meio triste O Emílio fala Tem que voltar pra casa A Aní não faz uma porra De uma comida A vida tá triste Eu tô triste Delário Pode falar Beijo pra Aní Pode falar Pepe líssimo Pepe Saudades Ele já jogou já Pepe la júlia O merdeu já O cara fica pela O cara não manda beijo Mas é Pepe Loves Tá certo Pepe la te amo Vem aqui no estúdio Tô com saudade de você Traz um azeitinho Comeu a princesinha Como é que é o fundi Eu sempre esqueço Rainha Religioso Religioso Eu adoro a Aní Aní você é linda Parabéns Pepe la joias Melhores joias que tem no mercado Eu tô usando Vou comprar um anel De casamento Isso Dia 4 Será que tem desconto? Lá no aniversário dia 4 Aniversário dia 4 Pepe la joia Siga no Instagram A Pepe la faz um belo trabalho O Emílio não apoia Mas eu te apoio Tá bom? Né? É isso aí Gente Então vamos embora Assume aí Os cara gosta de você Você sabe que é isso? Isso daí é Rendeção do bloco Não Tô feliz É dinheiro É lógico Esse cara aqui Eu Agora já é Ele vai ver O Zé Punhola Fala Esse cara aí Tá enchendo o rabo de dinheiro Pandemia Isso é live Isso é live Não sei não colega Mas são 12 merchanes que você tá fazendo aqui Pelo amor de Deus Quer que eu mostre? Eu tenho merchanes 2018 que não me pagaram Você tá zoando Juro por Deus De 2018 Não foi nada não Mas eu acho que eu tenho algum daí pra cair Sabe o grisalhão lindo? Grisalhão do notebook Fiz o CPI O cara tem o doce CPI CPI do comercial Fiz o CPI De 2001 Fala vida Tá aqui ó Igual fake news Bom, isso não interessa Desculpa Desculpa Mas a gente tá muito nervoso Não, fica não Agora aquele elevador triste Aquele estacionamento Aquele silêncio Eu ganhei minha máscara boa A máscara também tá aqui ó Pra dar a corrida Ele deu tudo hein Parabéns Ah é? Meu, essa máscara Ó, já vou pôr e já vou vazar Ó, ganhei ó Show Boa Ai ai, como é bom ter uma máscara boa É, porque a tua tava A minha Tira, tira aí Mostra pra turma Mostra pra turma Olha a máscara Olha a Não, você tem que ver A fralda do velho Olha o que parece Olha, olha Mostra a fraldinha Olha a máscara do tio Parece um coador Não, a minha Olha a Zé Valita Esse aí é papel higiênico E tem o papelzinho Tem, tem Putz ela com os papéis Não, falaram Parece É o Carlos Alves Parece um coador de café Agora você tá com uma máscara boa Isso aqui é horroroso Meio descartável Essa era velha Eu já lavei É a quarta lavada E tem agora A da boa Essa aqui é chupetão Todo mundo convidado pra ver o Rassum Certo, Zuzu? Acabou bonito Vocês estão meio Caetano Veloso Por que Caetano Veloso? Eu fiz um namastê E você Ai, que lindo Obrigado Que lindo É o mais sensível De acabar o programa Você tá bem menino Obrigado, Rassum Sou seu fã É bonito É que você não tem educação Não tem a mínima educação É o Caetano Obrigado, seu lindo Ele fez assim Vambora O Rassum Eu achei você sensível Você não é tão sensível Não, é Grosso igual uma bigorna Isso Empatia Vocês esquecem Que ser gentil É um negócio bacana O que é essa máscara? A máscara é maravilhosa Aqui Você tá mudando de assunto Tá mudando de assunto Olha lá Ele tá fugindo Olha lá É o soldado invernal Fica uma senha Máscara A máscara do Mandetta Vamos lá pro break, pessoal Vamos lá pro break, rapazinho Vai ficar enrolando Enchendo linguiça Vamos pro break Vai lá Ele quer me descer Celari Parabéns ao seu trabalho Ele não reconhece Mas eu reconheço Vamos lá Deixa eu te falar Deixa eu te falar Você percebeu que tava travando Sim Eu vi E vocês falando em cima Ele travava mais Eu fiquei quieto Você ficou quieto Porque você é um cara Porque ele tava no WhatsApp Esse aqui ficou Tava no WhatsApp A gente vê que fala É a conexão da Oi Muito bem No próximo bloco O Gordão Gordão e Zuzu Vai humilhar a gente aí, Zuzu É a conexão da minha barriga Pessoal Como, Emílio, cara? Eu se eu te contar a minha história Você chora Próximo bloco É Zuzu Malandrão Não, não Malemolém 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 Só pra Morgador Parabéns pelo show Dia 17 e 18 Em Floripa Vai ter o Morgador Tirando o Sarrinho Da direita e da esquerda Agora ele vai fazer essa Faz com todo mundo Próximo bloco Foi o Rampanais Zé Multishow É isso É o filho da mãe Zé Multishow O próximo bloco E o casamento E o casamento Como é que tá Vai casar de novo Não tem não, seu piru Esse é um filho da mãe Esse é um boba ojo Seu piru Pode falar o que quiser Mas contra fatos Não há argumentos Depois Percebam, ouvintes Que ele vai me humilhar É a lixa É a lixa Não é humilhar Deixa o Emílio falar Bicha migativa, meu amor Certas pessoas Alguém é filha da burra, compadre Certas pessoas Começar a falar aqui É o cumpadre Mudam Aí a pessoa vai Agora você pode ver Sempre é o Queiroz E o Queiroz Esse filho da mãe Ele leu os comentários Presta atenção Queridos ouvintes Vai falar do Fiore No comentário Ah, meu Deus Presta atenção Quem é que chega aqui Pode ser qualquer entrevista Olha Mas e o Queiroz Perguntei pro assunto Do Queiroz É muito bom Do nada O Marinho também Você viu o Marinho Do queiroz Do queiroz 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 Queiroz